No dia 8 de junho de 2020, a chefe da Unidade de Doenças Zoonóticas Emergentes da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove, disse em uma reunião gravada em Genebra, na Suíça, que a transmissão do novo coronavírus por pessoa assintomática é muito rara. Vamos entender essa história direito? Essa história da transmissão ser muito rara entre um indivíduo assintomático virou capa de vários portais de notícias no Brasil e no mundo, e gerou uma grande dúvida entre as pessoas. Afinal, se o assintomático não transmite, então será que a gente fez uma quarentena muito exagerada? Então, pessoal, primeiro a gente precisa colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos assistir um pedacinho do vídeo que mostra exatamente o que ela disse. Então, como vocês observaram aí, a frase exata que ela falou foi A partir dos dados que temos, ainda parece raro que uma pessoa assintomática realmente transmita o vírus para um indivíduo secundário. Então, o que foi que aconteceu? Lá, durante o painel onde estavam sendo faladas várias questões relacionadas a essa transmissibilidade, ela fez um comentário de que alguns países estão monitorando indivíduos assintomáticos e tem evidenciado que a transmissão desses indivíduos é bem pequena. Isso a gente tem observado também em alguns casos aqui no Brasil. Então, tem familiares em que um indivíduo está dentro de casa assintomático por uma questão, às vezes, do mercado de trabalho ou de um local que ele ia desempenhar uma atividade. Ele fez um teste, detectou a presença de anticorpo, mas ninguém da família adquiriu. Como esse vírus é novo, a gente está aprendendo muito com relação às respostas imunológicas, a forma de tratar, a forma de acondicionar, a forma de transmissão também. Então, pessoal, ninguém pode afirmar com 100% de certeza nada com relação ao novo coronavírus. E isso é muito importante que fique claro. O que ela fez foi um comentário com relação a que alguns países estavam mostrando que o indivíduo assintomático, eles tinham detectado pouca evidência da transmissibilidade desse indivíduo. E isso é apenas uma informação no meio de várias informações. A consolidação disso, a gente tem que avaliar ao longo do tempo. E essa frase dela foi importante para que a gente atente para esse ponto. avaliar melhor os indivíduos assintomáticos. E isso não tem nada a ver com a história de que o indivíduo assintomático não transmite. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde veio a público esclarecer. O assintomático transmite sim a infecção. Agora, o que a chefe lá do departamento de zoonoses e doenças emergentes que chama a atenção é quanto é o percentual de transmissão desses indivíduos assintomáticos? A gente espera que seja menor. Por quê? Porque se você tem muito vírus, sua carga viral está muito alta, a gente espera que isso facilite o desenvolvimento dos sinais e sintomas da infecção. Com uma carga viral mais baixa, a tendência é que os sinais e sintomas sejam reduzidos. Claro que eu estou chamando a atenção. A tendência. A gente só vai saber disso se a gente estudar mais pacientes, acompanhar, fizer o trabalho científico da forma correta. Porque a gente tem perfis diferentes de pessoas infectadas. Nós temos aquele completamente assintomático, a gente tem um indivíduo com sintomas brandos, a gente tem um indivíduo pré-sintomático, ou seja, ele está infectado, mas ainda não desenvolveu os sintomas. E a gente tem um indivíduo com sintomas médios e graves. Então, assim, é importante que essa fala dela seja contextualizada. Ela não disse que o vírus não é transmissível e nem falou que a quarentena foi exagerada nos países. Ela apenas comentou um resultado observado por alguns países. Preste bem atenção que no comentário dela diz parece, a partir dos dados que nós temos, parece que é errado. Então, esse comentário, a meu ver, teve uma polêmica, porque tudo hoje que fala do coronavírus, ele é polêmico. Todos nós estamos doidos para não ter mais quarentena, para poder voltar à vida normal. Mas isso tem que ser feito com cautela. Afinal, se a gente já esperou até agora, vale a pena não jogar tudo por água abaixo por causa de um comentário de uma pessoa. Não é o posicionamento, inclusive, da Organização Mundial da Saúde. O painel não foi para trazer essa informação para a comunidade científica. Foi um comentário no meio de outros temas que foram debatidos. Então, pessoal, eu também estou doido para deixar essa quarentena. Eu também estou doido para a gente voltar à vida normal, as minhas atividades da forma normal. Mas essas informações, elas têm que ser interpretadas do jeito certo, para não gerar afobamentos e atitudes incorretas. Então, nesse caso, ela comentou que a transmissão parece ser rara entre os indivíduos assintomáticos. Agora, não esqueça, existe o assintomático de verdade, existe aquele com sintomas bem leves que você acha que é assintomático. Mas quando um profissional de saúde avalia, verifica que existem os sintomas relacionados, existe o pré-sintomático, existe o sintomático médio e existe o sintomático grave. Tudo isso tem que ser avaliado por profissionais de saúde. Essa informação é mais uma que a gente tem que absorver e contextualizar. Nada de sair tomando atitudes atabalhoadas ou atitudes impensadas com relação a essa pandemia. Todos nós vamos sair juntos dela, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu acho que não merecia polêmica nenhuma, né? Mas, num contexto dessa situação que o mundo todo se encontra, eu achei que ela foi imprudente. Ela deveria ter escolhido melhor as palavras e a ênfase com que ela falou, para deixar bastante claro que alguns achados evidenciavam isso, mas que com certeza isso precisava ser melhor avaliado por toda a comunidade científica do mundo. Espero que tenha ficado claro para vocês e até o próximo vídeo.